É o jogo do Refazendo a Cena. Ele funciona da seguinte forma, uma dupla vai improvisar uma cena com o tema sugerido pela plateia, enquanto a outra dupla vai ficar com um fone de ouvido, ouvindo um heavy metal muito alto no último volume pra não ouvir o que a dupla tá encenando. Na sequência, eles vão ter que tirar o fone e tentar refazer a cena que acabou de ser feita, só que eles não sabem o que foi dito, certo? Esse é o desafio. Vamos agora conhecer quem é que vai começar colocando o fone de ouvido. Anderson e Elidio. Quem é Elidio? Daniel vai pegar o tema. Anderson e Elidio podem colocar o fone. Não, dá pra ouvir daqui, pensa Deus. Nunca mais vão ouvir nada na vida. Anderson, você é um magro, uma franga louca. Elidio, o seu pênis é menor que o meu dedinho. É, eles não estão ouvindo, realmente. Pode pegar o tema. E o seu nome, qual que é? Jéssica. Jéssica, fala pra mim uma frase, uma frase curta, como se fosse um título de uma cena. Um dentista louco, hein? Um dentista... Numa cadeira. Um dentista louco numa cadeira. Essa vai ser louco, hein? Vamos fazer essa cena aí, meu. Dentista louco sentado na cadeira. O senhor poderia acertar na cadeira, por favor? Ah, muito bom! Agora, vamos começar fazendo a primeira. Ai, o que que a senhora tá fazendo? Dentista sou eu. Você é minha assistente. Ai, ai, a gente tá fazendo? Meu dente pulsa. O seu dente é um dente muito louco. Ah, o que você está fazendo com o seu próprio dente? Eu não queria ele mais dentro da minha boca. Agora ele virou dois. Deixa eu segurá-los. Sim. Ah, caiu! Viraram quatro! Pegue dois que eu pego dois. Olha o que eu sei fazer. Nossa, mais um então. E agora mais outro. Agora nós vamos ver a cena feita por Andy Wilson e Elidio Sam, baseada no que eles viram. Eles não ouviram nada. Três, dois, um. Valendo. Ah, eu tô possuído. Ah, tem o espírito em mim. Tem o espírito em mim. Ah, jogo. Tira esse espírito de mim. Ah, pelo visto você que veio fazer a cirurgia de coração. Sim, sim. Ah, sim. Sente aqui, por favor. Ah, tira esse espírito de mim. Ah, pera, só um minutinho. Pera aí. Aqui, vamos botar o... O aparelho. Vamos lá, deixa eu ver. Ah, tá precisando se com os dentes, hein? Ah, muito bem. Ah, um negocinho aqui, outro ali. E vamos chegando no coração. E vamos tirar o espírito ruim do coração. É o meu coração. Sim, é o seu coração. Eu não quero mais espíritos ruins dentro de mim. O Oxum vai me agradecer. O que que você fez? Matei o espírito ruim. O espírito ruim só se multiplicou. Ah, não. Temos que... Ah! São muitos espíritos ruins. Droga. Eu acho que eu vou mudar de profissão. Vou no farol da Avenida Brasil. Boa. Ô, chefia. Dá pra mim um trocado, hein? Você é muito bom, hein? Segura aqui essas laranjas também. Opa. Opa. Obrigado, tio. Olha. Você é muito bom, hein? Você é muito bom. Muito bom. Muito bom.